Olá Criativo! Seja bem-vindo aqui no canal! Neste vídeo vou mostrar para você um pouco do meu processo de criação de um flyer esportivo. Bom, dito isso, bora pro vídeo! Vou iniciar o projeto pela organização dos itens. Vou inserir as fotos, todas já estão recortadas e pré-tratadas. Uma dica, para mover os itens de um documento para o outro, pressione a tecla SHIFT, selecione e arraste as imagens até a aba do outro projeto, depois solte primeiro o botão do mouse e em seguida a tecla SHIFT. Desta forma, o item aparece na mesma posição que ele estava no documento anterior, caso ambos os documentos tenham o mesmo tamanho. Agora estou ajustando os elementos gráficos que compõem o fundo, vou remover o preenchimento da letra W, deixar somente um contorno, vou inserir mais alguns itens, inclusive alguns logos, Nesta etapa do projeto, eu estou só estruturando o layout, por isso não estou aplicando nenhum efeito. É muito importante manter a organização. Sempre estou checando os alinhamentos e o equilíbrio de cada item dentro da peça. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Como essa etapa de ajustes é um pouco demorada, eu acelerei o vídeo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.